Ao mesmo tempo, uma possibilidade profissional de retorno no Corinthians, direcionada, muito recente, e que quando as pessoas que comandavam, que estavam disputando a presidência, se manifestaram, e claro que eu fico acompanhando, dizendo que seria um nome para todas elas, seria bem aceito, me deu uma tranquilidade para decidir, e saber que como a roda, como a engrenagem em Corinthians, eu também já tinha dominado, fica mais fácil para que as coisas possam acontecer. Financeiramente, você abriu mão de dinheiro para vir para o Corinthians? Sim. A proposta colorada era melhor? Sim.